É o meu filho, Felipe! É o preto, cuidado! Aí! Mãe! 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 É o meu filho! Ai, mãe, eu tava com medo, eu tava com medo de não poder te ver nunca mais. Eu não quero ficar sem você, meu filho, nem que eu tivesse que entrar naquela casa feito ladrão. Eu não quero ficar sem você, meu filho. A Germana é legal, mãe. Foi ela que me ajudou a fugir de lá. Eu sei, meu filho, eu sei. O que a Germana fez pela gente não tem imprensa, eu vou ser grata a ela pelo resto da minha vida. Vamos embora logo, preto. O doutor Afonso já deve ter mandado segurança atrás do Raíl. A Verinha sabe o que você veio aqui. A Verinha não precisa ser o único assunto comum entre a gente, né? A gente pode criar outros. Só nossos. O que você acha? Quer beber alguma coisa? Eu quero alguma coisa bem forte. É, sabe o que é, Gisela? Eu, eu gosto muito da Verinha, sabe? Ela é a mulher da minha vida. Não é assim um caso de verão, não. Eu conheço ela quase uns 10 anos, sabia? Nossa! Engraçado. Você conhecia a Verinha assim há tanto tempo e ela só ter conhecido o seu irmão agora. Ué, ela te disse que conheceu meu irmão? Ah, ela falou por alto. Na verdade, ela, ela disse que você, enfim, que o seu irmão chegou aos seus pés. E, pelo visto, é verdade. Que isso. A Paula sempre fez muito mais sucesso com as mulheres do que eu. Duvido. Eu duvido. Eu acho melhor eu ir embora, não, porque eu também não quero ficar aqui e criar problemas para você ir para a Verinha, não é? Não, fica. Não, eu vou. Mas eu volto. Vocês conseguiram. Oh, que bom. Que bom ver você junto com o Rainha. E aí, mãe, fez o que eu pedi? Tudo preparado. A geladeira está cheia, biscoitos e mantimentos na cozinha no armário. Felipe, você tem certeza que a gente está segura aqui? Totalmente, preta. O doutor Afonso nem sabe da existência desse apartamento. Oxa, Laura, nem sei como te agradecer. Me agradecer? Você não tem que agradecer a coisa nenhuma. Você está com o seu filho. É isso que conta. Agora procura descansar um pouco. O Rai também deve estar precisando. Deixa eu ir embora. Pode ficar esquisito se alguém procurar por mim e não me encontrar lá em casa. Tchau, mãe. Obrigado. Boa sorte para vocês. Tchau, Laura. Obrigada. Mãe, esse negócio de fugir me deu uma fome. Não, então vamos comer. Deve ter alguma coisa na geladeira, né? Nossa. Uau. Rai tá africou, hein? Manda o ralo. Sumiram como? Onde? Hã? Ô, seu idiota, você não é pago para me dizer que não encontraram. Eu pago você para me dizer que conseguiu, que encontraram. Diga a esse bando de imbecis que trabalha com você. Que me tragam o menino aqui de volta imediatamente. Onde é que você vai com essa mala? Eu desconfio que o senhor não ouve o que eu digo. Ou finge que não ouve. Eu fui muito clara quando disse o senhor que estava pedindo demissão. Você deve ter me dito. Eu tô sóbria e segura do que estou fazendo. Os seus contadores têm o número da minha conta no banco. Por exemplo. Adiós. Não, não. Volta aqui. Germana, volte aqui. Germana, volte aqui. Amém. Amém.